Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina e a apresentação é minha, Medina Jazzat. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, né? Você que assiste o nosso programa através da rede YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Darlan, puxa a taca na tela no vídeo. Ah, caralho, a mãe da bicha, velho! Olha só o tamanho da bicha, ó. Olha só o tamanho da bicha, ó. Olha aqui, ó. A bichela da bichela da bicha, ó. Olha só, muito bonito. Aqui, ó. Próximo avô, aqui é Porto Velho. Olha o tamanho da bichona. Olha aí. Tem que chamar o pessoal pra tirar ela, né? Não, deixa ela lá. Vai embora. Vai lá, mata os doidos homens tudo aí. Caralho, moleque. Camanho do rabo da bicha. Acabou a graça. Olha o tanto de gente aí, filmando. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jassad, o homem. Verdade. Descenda pela camina mulher. Descenda por Richtung Burman. Descenda pela camina mulher. Legenda por Sônia Ruberti